Hoje nós estamos aqui pra ver uma das coisas mais épicas que talvez um dia pode rolar no Bloxfruits, que talvez um dia será verdade. Hoje estamos falando de uma fanmade concept. O que seria uma fanmade concept antes de qualquer coisa, antes que a pessoa já comece, meu Deus, fanmade é feito por um fã. Então tipo, eu sou fã de alguma coisa, por exemplo, fã do Bloxfruits, posso lá fazer aquilo ali e aquilo ali se tornar uma concepção, uma visão do que seria o jogo. E concept seria tipo um conceito, não quer dizer que é oficial, porque pode ser fanmade, mas pode ser que os caras peguem o meu fanmade e coloquem dentro do jogo. Enquanto é só um fanmade concept, é feito pelo fã, é só tipo assim, um conceito, não tem nada a ver, tipo, não é oficial, não é nada que vai ser 100% de certeza implementado no jogo. Mas claro, isso é uma coisa muito bacana de você estar fazendo, se você consegue fazer essas coisas, né? Porque você dá ideias para os criadores, porque uma das coisas mais complicadas, às vezes, para você que é criador, porque querendo ou não, quando a gente que é criador de conteúdo, tem o pessoal que é criador do jogo, meio que se assemelha, porque eles precisam ter ideias. Porque, imagina, essa é a última atualização que veio, para você ter todas essas ideias, para você ter, pensar na questão da raça. E também existe uma coisa, né? Você pensar e realizar. Então, mano, eu estava perambulando pelo YouTube e achei esse fanmade do Update 18, né? Que seria tipo uma sneak peek, que seria um trailer. E eu estou aqui para poder reagir com vocês e contar, né? Ver se algo é possível sim, de se acontecer ou não. Até porque ele teve um feedback muito grande da comunidade e muita gente aparentemente gostou, né? Então, eu estou aqui para poder ver com vocês e realmente ver se, né? Inclusive, os créditos estão aí no primeiro comentário, né? Fixado. Então, dá uma passada lá. E, mano, vamos simbora. Vamos lá. Vamos ver como seria esse Update. Ó, a gente já vê ali, ó, que o Gamer Robot está triste ali. Uma nova jornada está começando. Eita, estão colocando até a lore dentro do jogo, né? Tipo, o lore seria mais ou menos a história, né? Tá, tem uns esqueletos. Surgiu um negócio que brilha, tipo uma gema. Tá, cegou o... Ok, uma nova ilha. Muito bonita, por sinal, perto do castelo. Ah, teria coisa no fundo do oceano. Ok. Oxi, do nada apareceu o Luffy ali, mano. Ah, deve ter... Deve ser a ver com... New... New Awakened Fruits, ok? Ah... Ah, e a Sneakman, mano. Nossa Senhora, como o pessoal está esperando por isso, cara. Deixa... Tá, pega. Que que é isso? Tá. Olha lá o Luffyzão. Eita. Nossa, o Gear 5, mano. Eita, poxa. Vamos lá. Nossa, não deu nem para... Para entender o que estava escrito ali. Calma. Tá, isso daqui... Nossa, uma nova ilha de quatro frutas lendárias. Ah, eu... Nossa, tipo, o cara cria arma. Eu não sei quem é que faz isso. Logia. Olha que fruta bonita, mano. Zohan. Olha que da hora. Caramba, mano. Tá, pega. Que fruta é essa? Longtown. Caramba. Que massa, mano. Caramba, que massa. Que doideira. Não, mano. Ah, não. Pera aí. Ele teve umas ideias bacanas, cara. Não, a gente não... Não é... Tipo, ó. Isso daqui, basicamente, ele colocou um dos criadores do jogo, né? Porque agora, dentro do jogo, está tendo uma lore. Né? Porque todo mundo sabe que está tendo essa história do rei encrustado lá, que está preso dentro da pedra. Então, está tendo uma lore, que, tipo, seria uma história dentro do jogo, né? Então, está tendo... O Blocks Fruits vai ter essa tendência, né? Então, tipo assim, o Blocks Fruits está pegando uma história, tipo, propriamente dentro do jogo. E transformando numa história própria. Porque, até porque, mano... Eu acho que se fizesse tudo de One Piece, não sei. Não sei, não sei. É legal esse conceito do Blocks Fruits. Eu gostei. Aqui a gente já percebe que ele está numa prisão. Eu acho que essa ideia da prisão não é tão relevante. Mas ele colocou uma cidade aqui. Que... Eu não consigo reconhecer essa cidade. Mas, aparentemente, tem um barco aqui no meio. Não sei. Mas é uma outra cidade. Será que é Longtau também? Tipo, porque ele mostra lá no final. Aí, isso daqui é legal, mano. Uma cidade... Tipo, mais uma cidade no fundo do mar, tá ligado? Seria, talvez, também legal eles colocassem mais alguma dinâmica. Mas acho meio difícil. Deve, provavelmente, dar muito trabalho. Mas também legal, né? Mais uma cidade no fundo do mar. Porque a gente tem a cidade lá no primeiro mundo dos Homem-Peixe. Mas não tem mais nada depois, tá ligado? Os Homem-Peixe, tipo, foi deixado de lado. Então, seria bem legal. Aqui, depois, ele coloca o Hippie Indra. Que, tipo... Acho que é só pelo efeito da Sneaky Peaky. Aqui, depois, ele coloca uma dessas cenas que é do Luffy. É... No... Dos últimos episódios que vem agora, né? Daí, depois, ele coloca New Awakened Fruit, né? Que seria, tipo, a... A Gomu Gomu Snakeman, né? Que seria o que muita gente espera. E daí, aqui, ele coloca um clipezinho do Hippie Indra se transformando no Gear 5. Que seria a última transformação, né? Gear 5 modelo Nika, né? Que é, tipo, a última transformação que o... Que o Luffy consegue na batalha contra o Kaido. E daí, depois, mostra um... Um trechozinho do próprio anime em si. E daí, se passa pra uma Night... Ah, seria eventos do... Nossa, tipo... Caramba! E isso daqui, eu acho que é o castelo, tá, família? É o castelo lá principal. O castelo do Hippie Indra. Aonde, tipo, só teria esse evento mais assombroso aqui. Ele também colocou uma ilha de Skypie. Eu acho que é muito difícil uma ilha de Skypie acontecer, tá? Porque Skypie foi lá dos primeiros arcos. Então, tipo assim, ter algo de Skypie agora eu acho muito difícil. Até porque eles meio que separaram da seguinte forma. Tipo, colocaram no primeiro mundo mais os primeiros arcos. No segundo, os segundos arcos. E agora é o terceiro ano, né, mano? Então, assim, vamos ver como é que vai ser. Porque a gente sabe que, tristemente, né? Que o One Piece tá chegando num fim. Só que a gente não sabe o que vai acontecer. Será que eles vão continuar? Será que eles vão tentar fazer algo igual o Naruto fez com o Boruto? É algo que me deixa, tipo assim, pensativo. Porque senão, a gente sabe que o One Piece tá chegando ao fim. Mas a gente também sabe que o Blocks Flutes, ou os jogos de One Piece, não exploraram nem perto dos 80%, 60% do que o próprio One Piece tem. Porque tem, mano, um monte de fruta. Tipo, no jogo a gente tem 30% e alguma coisa, tá ligado? Então, assim, vamos ver como é que vai ser isso daí. Que eu, particularmente, tô bem, bem, bem curioso, assim. Mas eu acho que não vai ter nada de Skype, principalmente, né? Se tivesse um update 18. Agora, esse aqui, eu não sei. Porque tem um cara que eu acho que é o Kid. Eu não conheço muito porque eu ainda não cheguei nessa parte. Mas é um dos caras que ele acaba até lutando junto com o Luffy. E ele tem aquele poder de... Não sei se é magnetismo. Eu não sei exatamente o que a fruta dele faz. Não sei se tem a ver com isso. Mas ele colocou isso daqui que ele cria, né? Uma arma ali. E, cara, muito bem feito. Tipo, será que foi ele realmente que fez? Ele coloca uma logia. Que... Logia da Terra. Que eu não sei, né? Bem como funcionaria essa daqui. Essa daqui é um dinossauro, né? Obviamente, propriamente, a gente já consegue. Sabe que tem a fruta do dinossauro aí, né? Que seria uma Zoan. Né? Propriamente já disse. E essa aqui, mano, é algo de cristal. Não sei. Ela parece muito... Uma gravity. Porque tem o pedregulho aqui gravitacional do lado. Então, né? A gente fica meio... É... Assim, pensativo e tal. Então, vamos ver como é que... O que seria essa fruta. Até porque não tem muita pista. Porque a gente só simplesmente vê a fruta aqui largada. Mais nada, né? Tipo, não tem nada no fundo e etc. Não tem nenhum poder. E, no final, ele coloca a longtau. E aqui temos um... Isso daqui, na verdade, ele tirou propriamente do Bloxfruits. Que isso aqui seria o... O soco da... Da Moshi. Isso. Então, né, mano? Bom. Eu acho que tem algumas ideias ali que podem ser, né? Que o pessoal do próprio Bloxfruits pegue, né? Porque esse vídeo foi muito bem aceito pelo pessoal. O pessoal gostou. Por ser um fan-made, sabe? Tipo, o cara pegou ali e fez. Então, eu particularmente também gostei. Por ser feito por um fã, né? Tipo, a gente tem que lembrar que não tem aquele trabalho. Não é uma equipe. Às vezes foi só o cara, entendeu? Eu particularmente gostei. Acho que, né? Pode ser que tenha aí um... Os olhos, né? Do pessoal do Bloxfruits. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Porque quem sabe, algum dia, a gente possa ser que tenha um dinossauro dentro do Bloxfruits. Ou até mesmo a Snakeman. Que eu acho que é uma das coisas mais complicadas que o pessoal tá atrás. Porque, né? Pode ser que fique copia demais. Ou até mesmo uma Gear 5.